Oi, oi gente, tudo bem? Tô aqui com a doutora Michele, vou resumir um pouco das coisas que estão acontecendo no dia de hoje, que foi um dia assim pra esquecer, pra esquecer entre aspas, porque a gente ainda tem a oportunidade de tentar salvar uma vida, né? Por volta das três horas da madrugada eu recebi um pedido de ajuda, um cachorro teria, segundo o pedido de ajuda, mordido um rojão, o que já é muito ruim, né? Na virada de ano, fogos e tudo, os fogos são super prejudiciais, o que isso já é muito ruim. Entrei em contato com a Delegacia do Meio Ambiente e na mesma hora fui prontamente atendida pelo doutor Matheus, o Cássio me acompanhou até lá, investigador da polícia, e fomos resgatar o animal. Acontece que, chegando lá, o animal que tinha dono, até então era um animal aí comunitário, que tinha acesso à rua e a outros ambientes, o que é estranho, né? Mas tudo bem, se fosse um animal comunitário a gente ia ajudar, se tivesse proprietário a gente ia dar um jeito e ia ajudar da mesma maneira. Levamos o animal embora, o Cássio colheu informações e fomos até a clínica, onde a doutora Michele fez o primeiro atendimento, né? Ela é especialista em urgência, emergência, super experiente do Força nas perícias, e fez o primeiro atendimento juntamente com a nossa equipe veterinária, que não é uma pessoa só. E lá, o que foi constatado, doutora Michele? Conta pra gente. Bom, é uma lesão gravíssima na mandíbula do animal, perdeu vários dentes, tá com uma laceração enorme na língua. Bom, é uma lesão gravíssima na mandíbula do animal, perdeu vários dentes, tá com uma laceração enorme na língua, tá com a língua muito demaciada, tá com dificuldade de respirar por conta disso. Muito provavelmente esse animal nunca mais vai comer ração sólida, só ração pastosa. E na hora que a gente foi fazer o primeiro atendimento, eu percebi que tinha um barbante dentro da boca. E isso indicou que esse rojão provavelmente foi amarrado na boca do animal. E o estado dele é gravíssimo no momento. Estava em choque, perdeu muito sangue, e agora vamos ver como que as coisas vão se suceder daqui pra frente. É, gente, eu não sei nem se eu consigo terminar o vídeo sem chorar, porque vocês sabem que eu sou bem chorona. É muito triste a gente pensar que isso foi feito propositalmente, que essa bomba foi colocada na boca desse cachorro, que mais uma vez, igual ano passado, explodiram a boca de um cachorro de propósito. Então, é muito grave. E a gente precisa de ajuda, todo tipo de ajuda é bem-vindo. Ele tá internado na UTI, da clínica Animales. É uma clínica que atendeu o Tony, que atendeu o Vitor. Eles são especialistas nesses casos graves, porém precisa de cirurgia, precisa de exame, precisa de um monte de coisa que a gente ainda não tem condição de pagar. Só os exames que ele vai precisar no futuro, é uma ressonância pra ver a parte neurológica, que é muito caro. Ele vai precisar desse exame. R$ 1.700 reais, só a ressonância. Então, gente, quem puder ajudar, por favor, ajude. Eu tenho certeza que a Delegacia do Meio Ambiente vai trabalhar muito bem com relação a responsabilizar o monstro que fez isso. E é isso aí, precisamos de vocês. Mais novidades eu vou contando pra todos vocês na recuperação do bichinho. Um beijo.